Olá, vamos falar um pouco sobre a peça. O Naturalismo no Brasil surgiu em 1881, quando o escritor Aloysio Deservedo publicou seu primeiro romance, O Mulato. Além dessa obra, o autor escreveu O Cortismo, seu livro naturalista mais raposo e que apresenta as principais características do estilo, ou seja, o determinismo. Hoje estaremos apresentando a grande obra de Aloysio Deservedo, grande romance urbano brasileiro na forma da poesia popular. O Cordel, trazendo nossas origens do Nordeste. Cortiço ou um romance naturalista do brasileiro Aloysio Deservedo, publicado em 1890, que denuncia a exploração e as péssimas condições de vida dos moradores das estalagens ou dos cortiços cariocas no final do século XIX. O Português do Romano, vindo para o solo brasileiro, havia sido entregado em um conterrâneo. Voltando à terra, o cartão deixou para João Romão, a venta e com ninguém, sonhando em enriquecer, se adquiriu a matização, resignando-se ele a uma dura privatização. Com o sábio fortalecei, dormia o novo ventre, na loja sobre o balcão, e com quatrocentos réis, comida lhe arranjava. A vizinha perdoleza, acordou cego a estrada. Com o Português vivia, e estes trevas fazia, nunca avançou do que puxar. Mais um dia, tudo nos daria. O marido da vizinha, tudo que morreria. João Romão, já me adera, uma troca de perigo, já falou a visão do seu acordo. Porém, seu interesse era o dinheiro que ela tinha para o fomir. Não devorou muito, logo, todo o dinheiro confiou. João Romão, mentia a vento de lenda. Ele falava que já havia comprado sua carta de fomiria. Ela também aderitava que ela se encargaria com ele. Com o bom vento de lenda, o seu acordo de sofrerá, ele nunca cresceu. É, como diz que não, a citada do personagem. Comerciante de ofício, contou junto a esse galáxio. Uma casa desentão, com o vizinho João Romão, com o seu amor e com a baridade. Miranda tinha uma filha que o escuta, do Estela, a voz de uma relação sem amor. Estela traía seu marido. Miranda se enfejava com o irmão ou não ter alguém para nos apresentar. Porque não fez a vista do que ele só iria ficar. E a vida foi seguindo, no cortiço São Romão, onde muitas papadeiras já recebiam o irmão. De algumas moradoras aos leitores e leitoras, faz uma breve descrição. ouve dar deslizinho todo dia que lavam no banco do muro. Fez mesmo a gente trabalhando e tem vezes que a gente ainda não voltou. Meu sorpreso era sair por aí sem uma, mas tinha que ficar tirado. se ele não viu. Se ele não viu. Escute aqui, senhor. Presto, nunca disse o que eu vou te dizer. Vim aqui te dizer que eu vim pegar uma filha do meu terreno e irei construir o mundo. Famílios, homenistia, tu sabes que tu pode dar um teste de novo. Hoje tu tira o prato de lá para fazer o prato das casinhas. Casinhas, casinhas. Só para o maior que está em cima de um terreno. Não chame de cortiço. Chame de escaragem. Lista. Lógico. Me pôr, meu. Enfim, eu lhe levanto ao meu banco. Você não pode fazer nada para mim. Quem é bom? Miserável. Homem miserável. Tua filha. João, o maior ser do que me solta. E seita na espelotinha. E lá, para ficar o homem do leito. Muito graças a você passar no meu banco. João, é que a gente está junto há tanto tempo. Trabalhando todo dia e... Uau, diga-me! João, é que eu queria saber se o dinheiro que eu te dou. Que é isso que você... Tá, que é tudo isso que eu te dou? Não, João. Eu só queria saber se o dinheiro que eu te dou. E eu dava para comprar mensagem e dar para mim. Não, e também. Você é tão correto que eu não era de querer. Vai, não. Não quero falar com você. Você não correta para nada. Claro. Confinha-se para ler, Jerônimo, desde que eu trago o roteiro. O português que vieram para o Rio de Janeiro. Com a filha e a mulher desenvolveram um mistério difícil de caboqueiro. Caboqueiro é que trabalha em pedreiras com o povo. Por dominar esse ofício, foi contratado o senhor, pelo rico João Romão, que é uma pedreira, então, contrária por um bom valor. De início, era Jerônimo, a família de contato. Honesto, trabalhador, sujeito e confortável. Chegando a tarde ao final, saudoso de Portugal, tocava e cantava em paz. Toda a sua disciplina fez com que rapidamente, da pedreira de João Romão, se transformasse em velho. Mas logo que trabalhando, fez que o português bacana mudasse completamente. Ríder e o seriódico da mulata brasileira, atraindo o sensual, alegre, muito crescido. As mulheres se amavam e os homens começavam essa mulata parceira. Mas ela viu uma mão e todos sabiam disso. O caboqueiro chafirmo, que morava no português. E por cabeça de gato, quando ele ia o desacato, a mulher tinha de risco. Jerônimo era exceção, vi nada disso que sabia. Aliás, o caboqueiro nem ainda conhecia. Anulado com o rita, porque a mesa espiavita ali não apareceu. Foi o dia de domingo que ela reapareceu. Como ela chegava a fim, o citário amanteceu. Ao chegar com a polícia, se apoderou do português e uma festa ocorreu. Atraído pela música, que vinha dessa distância, Jerônimo foi se chegando e depressa a vizinhança. Surpreendeu-se bastante, veio um pouco do alegante em meio ao bebê de dança. Aplausos. 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 conseguiu ver ela ao ver o avanço dela em cada dança manhosa. Já não conseguiu beijar a bela festa de imagem, por meio dele a paixão, um sábado é sempre atras. Até o seu festejo ficou muito desejo ver ela no lar da senha. Não tem como me assistir a uma gás de adresses. Como é que a conversa fala? Você tá pensando que eu não sei agora ou não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não tem como me desgraçado, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Em um desenho, bem desciado o povo. A mulher quis ajudá-lo. Foi em pôr em ele, aí se mudou. Mas tarde de noite, Rita aparece. E vendo a jovem bonita, ele logo melhorou. Opa, vizinho Tristeza da terra Quer um cafézinho novo pra esquentar do frio? Obrigado, senhor Vou buscar Tá aqui, vizinho Hum, bom mesmo, vizinho Chega, né? Como você quiser Opa, vizinha Acresce o cafézinho? Não, já tô puxada Ai, que pena, vou pra casa Vivo já deve estar chegando Tchau, vizinho Tchau, vizinha A partir daquele dia O que era da mulher dele Passou a desconfiar Que em mim, para quem ele Estava a apaixonar Concebidos bem ligados Mandeu seus olhos dele Mas a verdade é que em mim Dizinho o recusou Chegou o irmão de a recusa Ainda mais a desejo Mas a fim do caso disso Outro caso deles Contar-lhes agora o povo Você não quer mais jantar? Não, tô sem fome Opa, vizinho Eu sou um bobo de camarão Fico no perfil de hoje Não é de sombra Muito obrigado, vizinho Camarão Não, não precisa não É como assim mesmo Não, vou deixar pra lá Pra ficar mais amorosa Ô, vizinho Não, não precisa dar de bobe Tá certo Alguns escândalos aconteciam E pouco tempo depois Miranda é feito varão Disfrutado pelo império Como o time de festa João com o nome imediato Mas nessa império Prostou-se com a cidade Ele comprou roupas novas Seu pensamento mudou E o seu valor e comportamento Após a sua mudança Ele foi notado Por um velho amigo de Miranda Ele propôs a João Que se casasse com a filha do varão Sim, casando com ele As coisas não dariam Uma proposta agradável Tanto para Miranda Quanto para João Pois, um possuía a nobreza Mas não tinha nobreza O outro já tinha muito dinheiro Mas não possuía nobreza João, não chegando em casa Percebeu a outra escolha nobreza Achou a mulher nobreza Criatura sem beleza Jamais feita para um só Dela desejou amor Sem remorso, com frieza Mas como é para cá O sonho é inalimentado Disso, só traz depois Por hora, desde registrado Imerso em sono profundo Enquanto, calvando imundo Ouviu o João iluminado Jerônimo contou bastante Com causa de risa Ele ficou com um filho Que quase o matou Tudo isso acontecia em uma festa Com o coelho Contejou-se da Baiana O contíncio sofreu bastante Com incêndios e desavenças Jerônimo viria a morrer no mar João Romão recebeu a proposta Para se casar com a filha de Miranda E assim se tornar o batom Mas, para isso Ele teria que se livrar De Pertolês Em uma noite Foi chegando a moradia No Romão Em todo o cristiano Foi chegando a moradia Por perto de João Romão Certo, estava o cidadão Que é a escrava da guardia Percebendo que chegava Pertolês, a feita o pé Viu que João Romão Não sabe o dinheiro que ela dera Para comprar a oportunidade Como saída não vira Nem o sol a segunda espécie Com a faca que eu usava Para o peixe destomar Apinhava o abdômen Vindo no chão O dono Antônio Luiz Deixou-se de prece Com o risco Com a frustração no olhar Não que só ele unia Todo o sarcasmo de sol Usado por abdômen Para dar peixe a sol É uma imagem Verdona Que mostra toda a personha De Romão de Alpecó Pois, enquanto os empregados Lavavam o chão da cozinha Um lindomar escravo Pela ação Tomecinha Do falso Amante Romão Na sala Uma comissão Entregaram A Luísa simplifica O mundo das aparências Que se ocorre A tudo em mente Ao consumo das essências Dessa maneira O conflito Demonstra seu compromisso Com a justiça e a essência Amante Romão Amante Romão É só Amante Romão Amante Romão